Essas coisas todas, eu pedi esses legumes pra fazer uma sopa, menina, que eu acho que caiu mal o que eu comi. Foi a comida do Gogó. Uh, vocês estão ficando, é? Que isso, vigia. Eu tô falando da comida que eu comi, que era um ovo que o Gogó deixou ali e eu comi um ovo rosa sem ele saber. Ah, me conta mais, adoro detalhes picantes. Presta atenção, eu tô falando desse ovo aqui. Acho que é Guariana. Esse ovo rosa aqui, pobre, adora um ovo colorido, né? E aí, ó, eu comi aqui rapidinho, pensei que não ia ter problema nenhum, mas deu foi um piriri. Meg Maçaneta, com essas duas rabiolas de pipa agarrada na saia aí, Meg Maçaneta. A diarista mais gostosinha e mais uns uns 7-1 da Baixada Fluminense. Ah, não vem não, não vem hoje de domingo que eu tô de segunda. Ah, quer dizer, na verdade é o contrário, não vem de segunda que hoje eu tô de domingo, eu tô caída. Ai, Gogó, tu sabia que teus ovos tão aí tudo vencido? Vencido eu não sei, né? Mas eu já tive uns problemas nos testílocos, sabia? Ih, tá! Já tive, já tive. Já tive, já tive. Aí, aí eu fui numa clínica, certo? Pra poder ver o que tava acontecendo comigo. Aí quando eu cheguei lá, o camarada me atendeu, aí fui me levando num corredor assim. Quando eu olhei assim, tinha um cubículo assim. Aí eu olhei, tinha um cara que tava dando uma fatiada no rocambole. Se é que vocês me entendem, entendeu? Aí eu perguntei pro cara, o que que tá fazendo isso aí? Ele falou, não, é porque esse cara tem problema psiricológico. E aí, de 15 em 15 minutos, ele tem que dar uma chorada no branquinho pra aliviar, entendeu? Aí, aí, e isso aí vai deixando ele mais leve. Eu falei, ah, entendi. Fui andando. Chegou lá na frente, tinha outro cubículo. Outro? Outro. Aí quando eu olhei, tinha um camarada deitado na maca, com as duas mãos aqui na nuca, assim, ó. Esse camarada tava recebendo um frauteado. Ui! Ah, né? Daqueles que desce molhando e sobe secando. Aí eu perguntei, ué, por que que ele tá recebendo um frauteado? Aí o cara falou, é que o plano de saúde dele é melhor do que o do outro. Adoro! Ó, parou! Parou a palhaçada. Gente, eu tô falando de outra coisa. Tô falando desse ovo rosa aqui que você deixou, esses ovos coloridos aí. E eu peguei um, comi, sem querer, assim, sabe? Porque eu tava com muita fome, parece que eles tão tudo ciscando aqui dentro. Vum, vum, vum. Será que o ovo chocou e agora tu tá com pinto dentro? Aqui, gente, eu tenho que ir embora, porque eu vou fazer meu bolo agarra-marido, tá bom? Peraí, peraí, peraí. Você tá falando de... Solta, me dá! Me quase desprezei agora. Ai, tá na boca do caixa. Vira em ver, vira em ver. Olha, presta atenção. Eu queria saber que eu tô ouvindo você falar, negócio de bolo, tá me tirando a minha concentração. Ah, mas... Olha, esse negócio de bolo, deixa eu te perguntar, você conhece alguém, Carlota, que faça bolo pra achar a revelação que a minha patroa tá doida atrás de uma pessoa? Chá revelação? É, aquelas festas metida besta que o povo faz só pra beber e chamar as amigas, sabe? Pra revelar o sexo da criança. Ô, Meg, por que tu contrata central de bico pra resolver essa parada aí? Peraí, vocês fazem trabalho de boleiro? Ah, dona Carlota, eu já dei tanto bolo pela aí. Se colocar no Google, favedor de bolo, aparece meu retrato lá. Eu vou aceitar porque hoje eu tô cheia de bondade, tá? Mas tu tem que prestar atenção que depois eu te passo direitinho as coordenadas pra você pelo zap, inclusive porque ela já me advertiu que era só a revelação de menina. Então tem que sair uma coisinha lá de menina, tem que sair rosa, tá? Tu não bobeia não, vagabunda. Ai, meu Deus, não posso nem falar alto. Oi. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, gente, eu acabei de chegar no emprego. Vai, vai sair. Não, vai sair. Ô, Chapoca, eu quero tua mão emprestada pra bater uma parada pra mim, irmão. Tu respeita sujeito homem, Gogó. Tu tá me estranhando, tu? Eu gosto de fazer outra fruta, porra. É, eu gosto de outra fruta. Porra. Aí, Gogó, eu tava procurando aqui, cara, eu achei uma receita de bolo legal. Receita de bolo? Um bolo de fruta. Ih, olha só, eu tenho um material sensacional, entendeu? Pra receita de bolo, só que assim, se tiver que ser urgente, sai um pouco mais caro. Tipo, papo de uns dois mil aí. Peraí, dois mil? Porra, tá muito... Então tá infracionando o mercado. Vamos fazer o seguinte, sem conto a gente resolve essa parada. Sem conto? Peraí, tu deu um desconto muito grande aí. Olha só, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma proposta pra você. Dô 50 reais. 100. 50. 100. 100. Tá bom, então nem eu nem você. 30. Aí, sabia, sabia. Fazer negócio com jeito esperto é ótimo demais, parceiro. Peraí, peraí, peraí. Eu escutei barulho. Deu uma tremida aqui, parceiro. Ah, tá aqui, a receita. Olha só, aqui, o bolo, o desenho é esse aqui, tá vendo aqui? Olha, o desenho é esse aqui, tá vendo? O problema vai ser fazer a cobridura do bolo, que eu não sei como a gente vai resolver. Ah, isso aí eu sei fazer. É merengue. Então vamos fazer o seguinte, vamos pra casa da dona Carlota, agora, resolver esse merengue, senão a gente que vai dançar. Vai lá, vai lá que eu vou ficar aqui. Essa aí é por conta, hein? Pode deixar aí, vai lá. Chega de beber, rapaz. Bora. Bora. Vai lá, vai lá. Tu já é esquecendo o meu filho, parceira. O meu filho? Tá com o filho agora? Não, peraí. Contra a história dele, bolo. Tá com o filho. Ei, vamos nessa. Vem no miudinho, vem no sapatinho. Ó, consegui o material. Esse bolo aqui já me deu boa dor de cabeça. Ah, deu de maluquice, Chapoca. Não existe um bolo que dê tanta dor de cabeça depois de comer. Claro que existe. Qual? Qual? Bolo de casamento. Aqui, você, seu Chapoca. Se você quer que escorregue mais um na sua mão, tu vai ter que colocar a mão na massa também. Aí, ó. Ó, tá aqui, ó. Eu escrevi tudo aqui da receita que manhã me passou. Agora, muita atenção, porque aqui foi a receita que foi de tatara, que passou pra berça, que passou pra avó, e agora é de manhinha. Muita atenção! Eu vou ali pegar uma colher, viu? Tá certo. Valeu. Ô, presta atenção, Chapoca. Vou abrindo aqui as coisas. Segura aí, vai lá. Onze xícara e meia de açúcar. Onze e meia? Você é cego? Acabei de falar. Meu Deus, hein. Mas, Chapoca, tu tá demorando. Calma. Eu já fechei 30 pontos contigo. Você tá arranhando demais isso aí, ó. Tá demorando. Vai lá, vai lá, vai lá. É... Uma dúzia de ovo. Uma dúzia de ovo? Ô, Gogo, uma dúzia de ovo é muita coisa, cara. O colesterol de quem comer isso aqui vai explodir. Vai quebrando, vai quebrando os ovos. Mas que foi esse aqui, hein, meu dito? O que foi? Eu tô fazendo o que tá na receita aqui, ó. Onze xícara e meia de açúcar. Eu falei uma xícara e meia de açúcar. Ah, nesse aqui eu tenho prinha-pirma. Aí ficou muito juntinho. E pra quem tentou ovo assim, Chapoca? Foi o Gogo que falou pra botar uma dúzia de ovos, cara. Eu falei meia dúzia de ovos. Sabe por quê? Aqui, ó. Tem um M de meter e um A de abrir. É isso? É, porque na Bahia a gente chama o M de M. Então aí tem M e A. Como é que é? É, porque na Bahia o alfabeto é A, B, C, D, F, E, G, H, I, G, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X, Z. O W, Y a gente fala depois. Tá bom, tá bom. Segura isso aqui que tá parecendo letra de médico bêbado com frio. Ah, você aqui não sabe ler. E agora moleche a parte. Eu vou dar uma relaxada na região pélvica. Vou dar um cochilo. Vai daqui a pouco largar uns três pingos de solda. E não esquece de colocar uma parada rosa dentro do bolo pra na hora entregar que é menina. Fica ligado, hein? Ô, Escovinha. Como é que a gente vai fazer pra arrumar alguma coisa rosa pra botar nesse bolo? Ah, já sei! A gente pode colocar o ovo rosa dentro do bolo. E aí tudo certo. Moleque, Escovinha, olha. Garoto esperto de Chequiel! Chequiel, moço! Ah! Meu pai de Salvatore! Vá me lá! Bora adiantar que eu não tenho tempo pra ficar de ler. Eu levo com você, ele bate o bolo! Ô, dona Galota, dá licença. Desculpa, ó. Tá aqui o bolo que a senhora pediu pra ameaçar. Tá aqui, tá? Deixa aí que eu tô cheio de coisa de associação pra resolver. Dona Galota, eu queria dar um... posso dar uma chegada? Só por favor. Pode falar. É porque eu queria saber quanto custa um anúncio de morte no Jornal da Comunidade. Pera aí, anúncio fúnebre? O que que aconteceu? Quem morreu? O seu antemão da rua de trás. Ah, olha, custou 50 reais, assim, o centímetro. Nossa, mas lá sai muito caro. Por quê? Porque o falecido tinha mais de 1,80m. Aí, somando... De novo. Nossa. Oi. Tá forte. Oi, meu Deus. Ai. O cão não tá cedo. Olha, olha que eu já vi cão chupando manga. Mas cobra chupando limão é a primeira vez, hein? Não tem de palhaçada hoje comigo, não. Tá, Biricutico? Que eu hoje não tô boa. Hum. Tô tão... Ai, tô entojado. Que que houve? Que cheiro é esse, gente? Não fui eu, não. É o bolo agarra marido que eu fiz. O Biricutico vai vender no bar, o dinheiro vai ficar pra associação. Eu tava com desejo de comer seu bolo. Eita, me deu em show. Ai. Ih, foi na garganta o cheiro. Como é que é? Ai. Ai, que enjoo. Ai, que enjoo. Ai, que enjoo. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Não, no estado que ela tá é normal. Não, ela tá enjoada, não é? Tá. Uma coisa lá do gogó que ela comeu, não sei o quê. Aí ficou passando mal assim. Por isso que eu achei que o bolo de arranjar marido ia ser bom pra ela. Ah, entendi. Tá? Tô indo, então. Agora que tá tudo... Tá se encaixando os negócios. Agora entendi que o gogó falou do filho. Aí ela veio, tá chupando. Aí... Aí tá enjoada. Ela falou da marramã. Entendi. Eita! É disso que o fofoqueiro gosta. Porque a língua... A língua chega da cica. Menina, vou lhe ser sincero. Não quero mais te enganar. Eu não acredito que eu perdi meu ovo. E aí, gogó? Ó, só pra não dizer que eu não sou gente boa, fui pra casa e me montei todinha. O que você acha? Que isso? Ficou maravilhosa, generosa. Cadê o ovo? Que ovo? Que ovo? O ovo que você disse que ia cuidar pra provar que você é uma pessoa responsável. Mas eu sou responsável. Claro que eu sou responsável. Eu sou tão... A pergunta... Biricutico, eu não sou responsável? É... Depois do que aconteceu, se não é, vai ter que ser, né? O que que aconteceu? É disso que eu gosto, hein, compa? Não é fuxico de biricutico, não. Mas o pessoal tá dizendo aí que o gogó vai ser papai. O quê? É... Maluco, rapaz. Ó, vou te avisar uma parada, hein? Bassarinha que voa com morcego, dorme de cabeça pra baixo, irmão. Assume. Assume. Que história é essa aí? Assume. Ih, tá tendo festa, é? Vai ter? É, talvez tenha sim, talvez tenha sim. Ô, generosa, desculpa, tá? É melhor você perguntar pra Maggie o que que tá acontecendo? Porque eu não sou de fofoca, entendeu? Eu tô ok pra Maggie. Ela tá sabendo do quê? Chegou agora? É de nada. Desculpa, tá maluco. Ah... Não! Ah, botou no ombro. O quê? Não! Uhum. Depois pegou, não tá... Não! Ah, eu tô sabendo. Maggie! Oi! O qual te fez mal? Ah, fez, meu filho. Olha, ele me deu uma cunhida que eu tô acabada. Mas amanhã a culpa foi tua, né? Tu já chegou caindo de boca no meu ovo. Opa! Opa! Eu gosto, fofoca! Eu gosto. Você tá vendo? Eu gosto dessa parada. Ah, quer dizer, então, que você me chama pra sair e deixa a Maggie nesse estado? Ah, peraí. Primeiro que contigo vai ser outra parada. Olha aqui, Gogó. Olha aqui. Você escuta bem. Você nunca mais, mas nunca mais você me chama pra sair, tá? Porque se tem uma coisa que eu odeio nessa minha vida, é homem comprometido. Eu não sou talarica, hein? Bem-teu. Bem-teu. Eu não sou comprometido. Ué? Tu não vai casar com a Maggie, não? Que conversa é essa, galera da Maggie? Que conversa é essa? De onde saiu isso, essa história? Ele tá ficando avaliado das ideias. Primeiro ele veio com um papo aí de que eu ia ser pai. Agora vem com essa parada aí que eu vou casar com a Maggie? Tá maluco? Pera aí, pera aí. Que agora você também não vai assumir o rebento. Poxa, minhado. Eu não quero confusão pro meu lado, não. Tá bom? Você é muito desalmado, viu, Gogol? Você é muito desalmado mesmo. Porque, ó... Primeiro me chama pra sair. Como isso? Tendo engravidado a Maggie. Ué? E agora não vai nem assumir a criança. Ah, é? Pelo menos vocês sabem se é menina ou menina, pelo menos. Vocês são malucos, cara. E até em Salvador, Bahia, todo mundo já sabe que é menina. Agora a revelação já terminou. Aí, viu? Agora eu tô choquita bombom. Eu tô choquita bombom porque, ó... Já teve até essa revelação. É, viu? Pera aí, gente. Tá dando muita confusão nessa parada aí. Que mergueirinha do caçarolê é isso aí? Eu tô completamente... Tô mais por fora que imbigo de funkeira. Ah, não mete essa. Todo mundo sabe que a Maggie tá enjoada por culpa tua. Gente, que louco. Vocês são uns doidos, viu? Vocês são doidos. Porque o que tá acontecendo aqui é que eu comei o ovo rosa do Bogó que estava estragado. E por isso, fiquei assim, desse jeito. Fiquei passando mal. Ah, mas não foi só a senhora que passou mal, não, viu, minha tia? Os pais e os avós do Chá Revelação também comeram e foram tudo parar no hospital. Ah, é? Gente, como é que eles conseguiram comer o ovo rosa? Ah, você disse que era pra colocar alguma coisa rosa dentro do bolo. Eu coloquei o ovo. O ovo rosa que você disse que ia cuidar e que você deixou qualquer um comer? Olha, você pode não ter engravidado a Maggie, mas uma coisa é certa. Você é irresponsável, vovó. Minha herói, por favor, me escuta. Vai tomar no c... Ovo rosa. E vai tomar processo também. Vai tomar processo sim, tá? Dona Margarete com certeza vai dar-lhe um processo nessa central de bico fuleira. Vai sim. Não, 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 não. Não, não, não. Quem tá aí? Não, não, não. Ela disse que vai processar a senhora por indicar um bolo estragado. Eu disse que talvez só me lasque nessa central, mas tem nada não. Que desgraça pra pobre é trampolim. Bem que eu desconfiei que você não entende nada de ovo. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo. E tá na sua porta. Volta para mim de novo. Eu vou pegar o microfone. Eu disse que o Chico tá triste. Mulher dele separou a dele. Mulher dele separou a dele. Separou, separou. Sabe por quê? Ele tava tomando a maciante e tava batendo fofo. Aí separou a dele. Agora também não posso rir muito não, porque eu já tive problema com a nega Juju, tá? Muitos problemas com a nega Juju. Isso é fato venere, tá bom? Isso é bem claro. Uma vez eu fui no médico, né? Eu falei assim, doutor, tô vindo aqui pra conversar com o Chico. Eu tô atravessando um período muito complicado com a nega Juju. Ele, qual a dificuldade? Eu falei, na hora que eu vou bater virilha com ela, na hora que eu vou engatar a primeira, o maçarico não é volói, entendeu? Eu não sei se ela fica tensa, se ela fica retraída. E aí dificulita um pouco a situação. Aí o médico falou assim, falou o seguinte, ela deve estar com um problema de nervosismo. Ela fica estressada e isso aí dá uma... Como é que fala assim? Dá uma... Travada. Dá uma travada. Então eu falei assim, leva essa pomadinha aqui, aí você espalha geral na área de serviço ali. Só na parte útil, só na parte útil, entendeu? Aí eu falei, tá certo. Ele falou, vai que vai resolver o problema. Fui pra casa. No outro dia eu voltei no médico. Ele falou, e aí? Eu falei, doutor, não entrou. Ele, sério? Então fala o seguinte, é que essa pomadinha eu passei, ela é muito baratinha. Eu vou te passar uma pomada mais cara, mas vai resolver. É uma pomada que veio da Nicarégua. É um país parente da Noruegua, entendeu? Do lado dele. Aí beleza, levei a pomadinha pra casa. No outro dia eu voltei no médico e falei, doutor, não entrou. Ele, que isso? Mas como é que pode? Fala o seguinte. Então o problema deve ser uma coisa mais contigo mesmo. Fala o seguinte. Vou apelar pra coisa mais pesada. Tratamento mais pesado. É mais caro, mas vai resolver. Você pega esse pozinho aqui, que é um pozinho que poucas quantidades foram fazidas no mundo. Ele facilita muito a evolução no atritamento sexual do casal. Você leva pra casa, você pega um pote de maionese. Esse pote meio quilo de maionese. Você coloca água filtrata, água filtrada ali. Assim, como é que fala assim? Temperatura ambiente. 400 graus centímetro ali. Você coloca ali. Aí joga esse pozinho dentro da água, né? Aí tem o pote de maionese. Você pega o maçarico, o teu, e coloca dentro do pote. Deixa ali em banho-maria durante 25 minutos. Depois você vai bater a tua virilha e vai resolver. Aí, no outro dia, cara, eu voltei lá no médico. Voltei lá e falei, doutor, não entrou. Ele, não entrou? Como assim? Não, não entrou no pote.